E aí pessoal tudo bem com vocês estamos aí de volta trazendo aí hoje três motorhomes que estão à venda é isso aí pessoal então seja muito bem vindo aqui no canal motorhome RS Brasil vamos começar com essa Iveco um motorhome aí muito bonito montado nessa Iveco pessoal é uma Iveco aí ano 2006 e a casa pessoal ela foi fabricada aí pela Vitória de Joinville e a casa ano 2013 o motorhome aí muito bonito da Iveco né ano 2006 então motorhome aí muito bacana pessoal ela pode ser dirigida aí com carteira B B de bola e ela está documentada aí para quatro pessoas motor aí 125 cavalos pessoal direção hidráulica ela tem ar-condicionado split TV micro-ondas água quente aí em todas as torneiras frigo bar muito bacana muito bonita essa Iveco né aparentemente ela está bem conservadinha né que a gente consegue ver aí nas fotos então aí um detalhe aí do painel na parte da frente da frente do motorista e do carona a princípio tá muito íntegro muito bem cuidadinha mesmo né pessoal então ela está disponível motorhome Iveco que está à venda pessoal olha aí mais próximo então de dentro a princípio realmente tá bem íntegro motor aí Iveco motorhome e muito legal pessoal então tem frigo bar e ela está com 130 mil quilômetros segundo aí o anúncio então tração traseira que também é muito bacana né pessoal ajuda bastante aí depende do terreno que você vai pegar aí na estrada tração traseira aí vai ajudar bastante cama com extensor e aceita veículo de menor valor aí na troca tá bom então se você tiver um veículo aí na troca ele tá aceitando veículo de menor valor aí detalhe do frigo bar da cozinha fogão cooktop duas bocas e aí pessoal detalhe do quarto então tem o ar-condicionado ali janelas lá direito ali o banheiro que a gente já consegue ver também tão bem legal pessoal motorhome completinho né então quem tiver interesse aí pessoal vou deixar o contato aí do do proprietário e também o valor no final do vídeo aí eu vou deixar também tudo na descrição pessoal se vocês quiser saber mais informações e do veículo entre em contato aí pelo telefone que está aí e aí fala com o proprietário que ele vai ajudar você tirar todas as suas dúvidas tá bom aí o detalhe da da janela muito bacana também é uma ventilação bem legal aí do motorhome e o valor que ele está pedindo pessoal para essa Iveco é de 195 mil reais tá bom isso aí esse é o valor para essa Iveco então também tem microondas a gente consegue ver aí no teto bastante armários aéreos detalhe da cozinha uma janela bem legal bem bacana aí também vou deixar o contato também na tela para vocês pessoal fala com a Breda aí aqui que com certeza aí ela vai ajudar você tirar suas dúvidas e se você tiver a fim de adquirir esse motorhome chama ela e negocia tá bom pessoal detalhe do banheiro muito bacana então isso aí pessoal mais um motorhome disponível aqui no canal motorhome RS Brasil seja muito bem-vindo e se você ainda não inscrito se inscreve no canal para ajudar a gente também tá e agora vamos para o outro motorhome que é esse motorhome aí também muito bonito é um micro-ônibus né aparentemente pintura lataria está em perfeita estado de conservação que a gente consegue ver aí na fotografia né tá bom pessoal motorhome bonito um ônibus bem bonito mesmo esse é um turiscar da Vogue ano 90 pessoal Mercedes-Benz 812 ele é intercooler tá bom em ótimo estado de conservação ele foi renovado há dois anos externa e internamente então ele está reformado né então aparentemente aí a gente consegue ver que ele tá mesmo muito bonito uma pintura relativamente nova aí motorhome bem bacana motorhome um pouco mais mais espaçoso né turiscar pessoal 90 esse motorhome aí ele está em Curitiba tá bom quem quiser aí dá uma olhada mais de perto ele se encontra em Curitiba e ele está documentado aí para quatro pessoas tá bom muito bacana e a carteira habilitação é a C C de casa tá bom então é isso aí pessoal mais um motorhome Mercedes 812 intercooler muito legal ele possui então gerador de 5.000 duas placas solares de 530 watts cada uma né muito bacana pessoal e aí o detalhe então no cockpit bonito parte do interior do veículo bastante armários aéreos e bem espaçoso uma geladeira e duplex uma geladeira de casa e normal grande e ajuda aí bastante na estrada também outro nome nesse tamanho né dá para colocar aí utensílios em maior que nem esse fogão com aí o forno também bem legal pessoal também vou deixar o valor aí no final do vídeo vou deixar o contato do proprietário vou deixar também na descrição tá então vocês podem ver o vídeo aí com calma e aí depois na descrição aí também vai estar todos os detalhes quem quiser ter mais detalhes sobre o veículo né chama o contato aí que eu vou deixar na tela depois aí pessoal o estofamento aí a princípio também está muito bonito bem feitinho bem inteirinho a gente consegue ver a TV aí no alto então a TV tá na na cabine você pode sentar aí na sala e dá uma olhadinha na TV tranquilamente né pessoal é isso aí turiscar então Mercedes 812 ele tem duas baterias também estacionárias máquina de lavar roupa TV de LED todo é novo pneus em ótimo estado climatizador novo no quarto ar-condicionado na sala e também pessoal tem sapatas hidráulicas ajuda aí no nivelamento quando você está parado aí para poder dormir tranquilamente e todos os equipamentos aí de cozinha também faz a troca por carro tá pessoal então quem quiser ter um carro e negociar ele também está aceitando a troca tá bom e o valor pessoal para este micro-ônibus Mercedes motorhome Mercedes é de 220 mil reais isso aí pessoal essa é a pedida para você encontrar esse motorhome micro-ônibus Mercedes da turiscar 90 ele é intercooler tá legal e ele está em Curitiba quem quiser aí é dar uma olhadinha mais de perto ele se encontra em Curitiba documentado quatro pessoas e a categoria para dirigir é a ser de casa e aí o contato então mais dúvidas mais informações no contato aí que está na tela tá bom pessoal agradecido aí para você está assistindo nossos vídeos e comentando também e se você ainda não é inscrito se inscreve no canal ajuda o nosso canal que a gente não tá ganhando nada com os anúncios né hoje o nosso canal ia crescer e aí pessoal próximo motorhome é esse aí olha só mais uma relíquia aqui no canal aparentemente ele é completinho bem íntegro também tudo originalzinho ainda né motorhome aí muito bacana também aí já detalhe da entrada a gente já consegue ver a geladeira ao fundo uma geladeira bem grande né pessoal esse é um aqui ó Mercedes aí 113 o ano 1981 e o consumo aí mais ou menos 6 km por litro aí depende muito aí das estradas que vai pegar e também do piloto né pessoal isso aí e o veículo está em Forquilinha Santa Catarina tá bom Santa Catarina ele se encontra este veículo muito bacana pessoal um veículo aí bem legal é um veículo maior também ele tem então dois ar-condicionado dois climatizador micro-ondas duas TV gerador de energia a gasolina duas baterias grandes TV com DVD câmara de ré a mecânica segundo o proprietário o anúncio aí né tá toda revisada seis pneus bons tem máquina de lavar roupa conversor inversor o inversor placa Mercosul documento aí tudo em dia direção hidráulica tudo ok segundo proprietário só isso consegue ver a parte interna o dinete também bem bacana janela grande bastante armários aéreos e o valor está aí pessoal cento e quarenta mil reais para esse motorhome ônibus Mercedes 113 ano 1981 tá bom pessoal seis quilômetros com litro aí né mais ou menos ele está fazendo já está documentado para motorhome ele está documentado aí para oito pessoas para dormir bem tá bom então essas são as informações vou deixar também aí o contato está aí e vou deixar também na descrição todos os vídeos aí que acompanha tudo descritinho aí tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal motorhome RS Brasil é sempre uma alegria muito grande ter você aqui conosco tá bom então muito obrigado fique com Deus e até a próxima tchau tchau